Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo Oliveira, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu tô aqui com essa estrada. Eu fiz o envelopamento aqui do capô e do teto dessa estrada já faz um ano e meio. Ele tá com um adesivo transparente, galera, pode acreditar, isso aqui é um adesivo, ó. Olha o brilho. Ó, a pintura e aqui o adesivo transparente. Então, o cliente ele leva materiais de cima do carro, então ele acabou colocando essa película pra proteger a pintura. Ele protegeu, galera. Olha como ele tá arranhado aqui, ó, o adesivo nessa parte, né? Provavelmente arrasta alguma coisa aqui, ó. E danificou tudo e agora a gente vai tá removendo essa proteção e vai tá colocando ela novamente. A gente vai ver se danificou em alguma coisa aqui. Aqui no canal já tem vídeos, né, de remoção desse mesmo material. Aqui no teto também, galera, ó. Olha como danificou bem aqui, ó. Deixa eu ver se aparece, ó. Já tá fundo aqui, galera, ó. Então ele tá no teto e no capô. E eu vou remover tudo agora, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um material da Imprimax, tá? É o Protect Gloss, já tem aqui no canal. E eu já fiz vários carros, já fiz a remoção e não danificou em nada. Esse aqui era um carro zero, ele tirou da concessionária, trouxe aqui, a gente colocou no capô, né, pra tá protegendo. E agora a gente vai tá removendo. Colocar no estúdio. Qualquer dúvida, você deixa aí embaixo no comentário. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, sonicinho. Vamos lá, galera. Ó, aqui, galera, já coloquei ele no estúdio. Esse aqui eu acho que não tá no canal, né, a aplicação foi feito em janeiro de 2023. Acho que foi em janeiro. E eu não coloquei aqui no canal, tá? Eu vou fazer a remoção, vou ter que limpar ele também, né, porque eu vou limpar ele antes. Pra hora que eu tirar, se ficar cola, essa sujeira de terra aqui, ó, não vir pra cima da cola, tá, galera? Não sei ainda se vai ficar cola, mas eu vou fazer uma limpezinha aqui, rapidinho, uma limpeza a seco mesmo. Tem uns produtinhos aqui específicos pra isso. Então é isso, galera. Depois eu mostro pra vocês. Aqui dentro do estúdio ele acaba ficando um pouquinho mais mareado, ó, pela iluminação. Mas vocês vão acompanhar lá na rua que ele fica bem top, né, galera? Aqui também ele acabou, ó, levantando em alguns locais, ó. Então é um material muito grosso e não aguentou, galera, ó. Levantou em alguns locaizinhos aqui, ó. Isso que eu fiz moldando da mesma forma que eu faço aí as compas. Mas aqui o material cola base d'água, provavelmente a cola ficou e o material levantou. Mas é isso aí. Então agora aqui eu vou fazer, esperar também o capô esfriar um pouquinho. Ele tá bem quente, o cliente acabou de chegar pra fazer a remoção pra não ficar muita cola. Então eu vou começar pelo teto. Mas primeiro eu vou fazer uma limpeza mais ou menos aqui, pelo menos na parte de cima, pra não tá puxando essa sujeira aí. Então é isso, galera. Então aqui, galera, ó, já fiz a remoção desse lado. Ficou com um pouco de cola nas laterais. Eu já até passei um produtinho já pra remover essa cola que ficou. Ó, você pode ver que ela fica um pouquinho de cola somente aqui nessas vincos, ó. Mas tá aí, galera, ó, a pintura perfeita. Não danificou em nada aqui a pintura. Olha o brilho da pintura. Top, né, galera? Depois eu vou fazer uma limpeza e fazer a descontaminação novamente com a paybar. E colocar novamente. Vou remover o outro lado. Aqui parece que o material tá bem amarelado, né? Mas um pouco é a parte de cima do material. E também da cola, né, galera? Olha isso. A cola é uma cola à base d'água. Então a cola que tu passa o dedo, ela vira uma meleca, galera. Mas aqui não dá pra ver na lateral como o material é transparente, ó. Então aqui, né, onde eu passei a mão, ó, acaba a cola ficando toda mareada. Mas o importante desse material, ele é um material com baixo custo, um valor bem mais baixo que o BPF. Não tem a mesma tecnologia, claro. Mas o importante é fazer essa proteção aqui contra a batida. O cliente vai adesivar novamente. O dia que ele precisar remover, o teto vai estar impecável. O ideal era ter feito no carro inteiro, né? Mas ele quis fazer só no teto e no capô. Claro que ainda falta remover tudo. E eu vou estar mostrando pra vocês. Vou fazer a remoção lá e já mostro pra vocês. Então, ok, galera, ó, fiz toda a remoção do adesivo. Já removi a cola que tinha aqui. E olha aí, galera, galera, top. Não dá nem ficou em nada. Tudo certinho. Agora ainda vou descontaminar aqui com o clivar, fazer toda a limpeza pra aplicar novamente, né, ó. Tirei as colinhas dos cantos, eu vou limpar aqui por dentro também. Ficou um pouquinho a cola, pra vocês acompanharam aí, né? Ó, o material tá aqui, só coloquei aqui pra cair a cola, mas não ficou nada, galera. O maior produto que eu uso é esse aqui, ó, da Saturno, removedor de cola com desengraxante. Ele já limpa e deixa a peça zerada, galera. Agora eu vou para o capô. Vocês vão acompanhar aqui. Vou levantar ele agora aqui, vou remover uma parte aqui. Não tem como segurar o celular e remover junto, né? Então, já mostro pra vocês aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo no comentário. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, aciona o sininho. Então, aqui, galera, eu fiz toda a remoção pela parte de dentro. Ele até pode já ficar soltinho aqui, ó, o tanto que ele entra aqui, ó. Eu sempre deixo uma beiradinha pra virar, né, ó. Olha o tanto. Tá virado aqui quase um centímetro, um centímetro e pouquinho, pra não ter problema desse material levantar uma parte interna. Então, já fiz toda a remoção aqui. Agora eu vou tentar puxar aqui com uma mão. Vou ficar mostrando pra vocês aqui se ele vai ficar... O que provavelmente vai ficar mais cola, né? Porque a parte do capô, ela esquenta muito. Vamos ver o que eu consigo tirar com uma mão aqui, galera. Olha isso. Então, galera, é um adesivo. Cola a base d'água, ó. Sem ficar nada de cola, galera. Olha isso. Loucura, né? Claro que aqui tem uma maneira. A gente tá aplicando pra não deixar essa cola. Vocês acompanharam um vídeo aqui no canal já... Um vídeo de dois anos que eu já removi também. Ele ficou aí, ó, quase sem nada de cola. Olha isso. Top, né? Top demais. Agora eu vou remover toda essa parte aqui. Vamos remover até metade aqui. Vamos lá. Olha isso, galera. Top, né? Então é isso. Eu vou soltar aqui pra puxar o restante. Aqui no canal eu vou deixar aqui em cima, ó. Quem quiser acompanhar ou lá no final do vídeo. O vídeo onde eu tirei de um Corolla. Eu vou remover o restante aqui. Soltar o suar pra não ter perigo de rasgar o adesivo ainda acrescentado aqui. Mas tá aí, ó. Limpinho, galera. Ficou alguns pontinhos de cola, né? Porque eu venho parando, ó. Igual aqui, ó. Mas é facinho de remover. Top, né? Então é isso. Acompanha aí que eu já vou finalizar, puxar o restante aqui. Então é isso aí, galera. Então é isso aí. Removi aqui tudo. Ó, galera, aqui esse material não é um material tão transparente, né? Ele não é igual ao PPF. Mas aqui nesse caso, a gente não quis estética, não é estética. É a proteção. Então o material fez o papel dele, que é a proteção. E protegeu mesmo. Agora quem curtiu aqui, ó, aquelas marcas que tinha, ó. Tá aí, ó. Perfeito. Alguns locais. Ficou cola. Mais uma cola pequenininha, fácil de remover. Eu vou tá removendo toda a cola. Vou passar uma clayboard, descontaminar e vou aplicar novamente. Mas tá aí, galera, ó. Perfeito, galera. Olha isso. Olha o brilho. Lá em cima, tá vendo? Algumas marquinhas de cola. Mas aonde eu parava, né? Pra puxar, ele acaba ficando um pouquinho de cola. Mas ficou bom. Ficou top. O adesivo fez. O papel dele, que é a proteção, a estética, né? O amarelamento, a sujeira. Se o adesivo é tão transparente, igual o PPF, o cliente não tava se importando com isso, né? O importante é o dele. Tirou o carro zero. Fez o alopamento do teto, do capô. O ideal era ter feito inteiro, né? Pra proteger mesmo o carro. Mas não tá estragando e quando ele for vender, vai tá com essas partes zeradas. Então é isso, galera. Vou fazer toda a limpeza agora. Vou aplicar. Vou mostrar aí depois pra vocês. E aí 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 I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again You can't stop what's moving You can't stop what's moving I'm changing my life and I won't look back ever again No fear, see clear, you deserve to be great I know it feels like things get in your way Push through those walls and the others will fall Sit up, stand tall, you can get through it all I need some energy, anxiety's no friend to me I have a short memory, I don't really remember things That's how I move on, that's how I stay strong A new day's on, I'll keep moving right along And I feel like the pain in the past It needs to stay in the past, you gotta take off your cast I wanna feel like I'm a new person I wanna have clear vision and purpose And I feel like the patient lasts If you can move on past the things that make you feel bad And you can change in your brain, I'm certain I've done it before and man, I'm not perfect I'm changing who I am I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again You can't stop what's moving You can't stop what's moving I'm changing my life and I won't look back ever again I got nightmares in my head, I fear Let the thoughts build up until I can't hear Let my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it can build and build until you finally see Whoa, it's taking over, damn no closure Moving closer No exposure, I just wanna be a loner Some can't stay sober Looking over all their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough I don't wanna feel the stuck Under the rug, all my problems that I shove I got nightmares in my head, I fear Let the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear Let the thoughts build up until I can't hear Let my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird I can't see if you're focused good enough Nothing's really clear Sometimes it could be a little tough I just need to feel like the ends in sight for me But, let's be really, real anxiety Can foggy all this stuff I've been feeling weird I can't see if you're focused good enough Nothing's really clear Sometimes it could be a little tough I just need to feel like the ends in sight for me But, let's be really, real anxiety Can foggy all this stuff It sucks, when you finally feel like giving up Oh God, no luck Everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed To the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, unplugged Feeling overwhelmed, I think I've had enough Gotta find a way to get some energy Gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories Not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless Psychosis if I keep moping I got nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Ok galera, finalizei, vocês acompanhando um pouquinho da aplicação, normalmente eu gosto de aplicar dessa forma, aqui para não marcar tanto o transparente, aqui ele ainda está com a película de proteção por cima, que facilita bastante, esse aqui é o material da EMPRIMAX, mas olha a tensão no material, é importante ele estar bem tensionado, porque a hora que eu cortar aquele material vai abraçar, tudo certinho, olha como ele está tensionado aqui, esse que é o correto, por isso que eu vim por parte tensionando, de lá para cá, de lá para cá, abraçando para ele ficar inteiro na tensão, agora eu vou cortar ele aqui, corto com um centímetrozinho e ele vai abraçar a peça e chula o PPF, né galera, certinho, olha isso, bem tensionado, e é isso, vamos ver se eu consigo cortar aqui segurando no celular para vocês verem, então agora aqui igual o PPF, olha, mesma coisa, eu vou botar ali, claro que o ideal era segurar o adesivo com a mão ali, para ficar bem retinho, mas vou tentar fazer aqui, esse estilete de plástico facilita bastante, tá galera, lembrando que está com a película de proteção, quase que aqui deu um zebrinho, mas é porque eu estou com uma mão também agora, mas agora a gente baixa ele e vira para a parte interna, depois eu faço um acabamento aqui na ponta, isso aí, vou soltar aqui para arrumar esse pedaço aqui galera, aqui dá uma amassadinha na hora de baixar, e aqui é a mesma coisa galera, eu vou com uma mão que vai ficar meio complicado, vamos ver se eu consigo, eu vou puxar daqui, depois eu arrumo, vamos lá, eu vou indo com uma mão, e vou, e, 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 coloco aí para dentro, é isso aí, vamos que vamos, vamos retinho aqui, galera, com uma mão filmando, a outra cortando de olho ali para não cortar errado, mas não posso errar né galera, até porque eu comprei o material certinho aqui para o trabalho, esse material eu gosto de já comprar, não gosto de deixar guardado, porque o material com a cola base d'água, umedece muito fácil, e acaba perdendo, é um material complicadinho de trabalhar galera, é tudo para, vou mostrar para vocês, por que que ele é complicado, não dá para botar a mão embaixo, olha como ele, a cola dele é mole, olha, então tem que trabalhar, não pode em nenhum momento colocar a mão embaixo, porque senão ele vai marcar, botar a mão aqui, por isso que eu deixo toda essa sobra, para poder puxar, trabalhar com ele ó, e não ter perigo de tá, é, marcando o material, agora eu vou soltar aqui, vou arrumar aqui as viradas, depois eu mostro para vocês aí, vou tirar a película em seguida, então é isso galera. Então galera, trabalho finalizado, vou mostrar para vocês aqui ó, está até com a película ainda de proteção, olha isso galera, isso aqui é um material, opa, é um material da Impimax, ela tem uma película de proteção, essa película só tem que cuidar no calor né, não pode aquecer muito, por que depois a película não sai, mas é isso aí galera ó, cara, fica muito bom, parece uma pintura galera, olha isso, top né galera, fica muito bonito, agora o cliente aqui, protegido novamente né, vamos esperar aí para o próximo ano, ele retornar para a gente estar removendo isso aqui, vamos tirar aqui do capô também, vamos acompanhar um pouquinho aí da aplicação do capô, o teto ele é corrugado né, ele é feito também, eu faço da mesma forma que eu faço as compas né, os tetos corrugados, isso aí ó, máscara película serve certinho, só acompanhar um pouquinho aí da aplicação, aquele trabalho top, para a gente levar aí mais um ano aí, para ficar com o veículo protegido aqui a frente, o ideal era ele fazer o carro inteiro né, já está protegido, mas ele quer proteger só o capô e é onde mais arranha mesmo né, porque já tem um ano aí, estava envelopado e estava arranhado só a parte da frente, o restante do veículo aí está bem cuidado, então é isso galera, isso foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, mostrei um pouquinho aqui da remoção né, essa aqui não danifica em nada a pintura, mostrei um pouquinho da aplicação também do capô, aplicação simples né, e é isso aí, agora eu vou colocar na rua, vou fazer um videozinho rapidinho lá na rua, só para vocês acompanhar o brilho que fica esse material aí, e para um carro de empresa aí vale muito a pena, então é isso galera, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através do WhatsApp também, aqui na descrição também, pode entrar aí, deixar sua dúvida aí que eu respondo a todos, valeu galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E você não está ok E me diz o que está errado E o que você não está